Ó Augusta, rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós, que envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, Augusta, rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, Augusta, rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. A salvação do mundo começou por Maria, e é por ela que deve se consumar. Na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deve ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo. Através delas, fará conhecer, amar e servir Jesus Cristo, uma vez que já não subsistem às razões que o levam a ocultar durante a vida a sua esposa e a revela após a pregação do Evangelho. A diferença entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é que a primeira foi secreta e escondida, mas a segunda será gloriosa e triunfante, mas ambas serão perfeitas, porque as duas se realizarão por intermédio de Maria. O Imaculado Coração de Maria triunfará, e triunfará definitivamente nessa segunda vinda do Cristo. Muito bem-vindo você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, que bom estarmos aqui juntos mais uma vez. Estou aqui, hoje não é meu dia, mas a gente reza geralmente às terças-feiras, terço dos homens, estou aqui para me despedir de você, aqui no Santo Terço. Na semana que vem já não estarei por aqui, a gente vai num período de descanso, período de férias, e logo depois vou para minha nova missão lá em Aracaju. Já mando um abraço para o povo aí de Aracaju. Deus abençoe vocês e reze por mim, pela nossa missão aí juntos. Gentilmente me cedeu esse dia aqui o Flávio, que bom. Nem precisei brigar com ele para estar hoje aqui. Cedi, mas estou junto aqui. Estamos juntos. Que bom estar com vocês aqui, com o Sérgio aqui também. Que bom, eu quero já nesse texto colocar você principalmente nas intenções, pelo homem mariano e o homem de Deus que você é. Conheci o Sandro lá em São Paulo ainda, na época que eu ainda ia entrar na comunidade Canção Nova, e estou aqui hoje fazendo essa experiência de irmão com esse homem extremamente mariano. Como dizem por aí, né, incrivelmente mariano. É isso mesmo. Digo o mesmo de você, viu? Não é à toa que a gente está aqui no Santo Terço. Eu costumo dizer que foi Nossa Senhora que nos escolheu, né? Foi a vontade do pessoal da TV, da organização. Claro, tem organização humana. Mas acima de tudo foi Nossa Senhora quem nos escolheu. E escolheu também Padre Wilton para estar com a gente aqui hoje. Sua bênção. Deus abençoe Sandro, Deus abençoe Flávio, Deus abençoe Sérgio. Deus abençoe a cada um que nos acompanha, que está conosco, para rezar juntos esse texto. E já quero, neste início, trazer algumas intenções. Quero rezar hoje, de modo muito especial, muito singular, pelo José Miguel. No último domingo eu o visitei na UTI. O José Miguel tem três anos e está seis meses na UTI. E rezar também pelos seus pais, o Alex e a sua mãe, Cristina. Rezar pela alma de Vito, sepultado hoje por sua família, a dona Inês, a esposa, suas filhas, Adriana e Ariane. E rezar pelos nossos irmãos aniversariantes hoje, a Maria, esposa do Sérgio, né? De idade nova, o Sérgio fez uma postagem bonita no Instagram hoje, viu? Eu estava vendo lá. Também rezar pela dona Olga, que fará aniversário no próximo sábado. E além daquelas intenções que chegaram lá no Instagram, o padre não conseguiu trazer todas aqui. Mas no PE Wilton estão algumas intenções que não vou mencionar, mas que trago para juntos rezarmos e apresentarmos a bem-aventurada Virgem Maria. É isso aí, eu já coloco no colo de Nossa Senhora também a Luciana Ribeiro, fazendo aniversário hoje. Ela é aqui de Cachoeira Paulista, trabalha na floricultura, veio trazer algumas flores para a gente. Falou, hoje é meu aniversário, então nós colocamos você no coração de Maria. Também o pessoal de Três Marias, Minas Gerais. Ei, Cidade Mariana, essa aqui, hein? Rezemos pelo fim da pandemia, pelo nosso país. Por você que faz aniversário natalício, aniversário de casamento. Pelo tratamento de câncer de José dos Santos. Por Carlos Roberto Pinheiro, também internado na UTI. O Carlão, ele é lá de Passa 4, Minas Gerais. Denise Rios, pede orações pela sua sobrinha, Poliane Almeida. Rios também está internada. Hoje tem bastante pedido, graças a Deus. A Daniele de Itapeva, São Paulo. Também a Sônia Maria de Cuiabá, Mato Grosso. Ela agradece a Nossa Senhora por graças alcançadas. O Fernando de São Paulo. Obrigado pelas graças alcançadas pela família Rodrigues Oliveira. Maria das Graças Picarte Cofane de Londrina. Mãe, derrame sobre nós as graças que mais necessitamos. Por três graças alcançadas. Maria Aparecida Lourenço de São Paulo por uma graça. A Nossa Senhora das Graças, mãe é dia dela, né? Laíse de Salvador, Bahia. Agradeço por mais um ano de vida. Parabéns, Deus abençoe. Pela condução do meu tratamento de saúde e minha cura completa. Rezamos aqui também. Pessoal que mandou flores aqui. Enfeitando aqui para a Nossa Senhora. Buquê branco e rosa. Eu não sei qual que é. Vamos dizer, não sei distinguir as flores aqui. Mas é o Renato José Afonso Júnior. Pede pela recuperação da sua saúde. A Letícia Guiá de Belo Horizonte. Abertura de um Novo Comércio. Buquê branco, Cortência Azul. Eduardo Braga de Juiz de Fora. Família e Emprego. Bola Belga. Nina Abreu Amaral. Montes Claros. Processos na Justiça. A Eliana de Lima Matos. Fortaleza. Graça Alcançada e a gravidez da sua nora. Kaline Matos. E o buquê de Seis Rosas Vermelhas. Recuperação da Saúde da Mãe. Diagnóstico Negativo para Câncer no Intestino. Da Suzana de Souza Siqueira. Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sempre trago uma mensagem para vocês aqui. Hoje eu vou dizer simplesmente o seguinte. Que estamos no meu último terço aqui com vocês. Acredite e invista sempre na sua família. Não há sucesso no mundo que justifique a dissolução de uma família. Convido a você a pegar no seu terço e iniciarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. e seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das Graças. Rogai por nós. No primeiro mistério, contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, rogai por nós. E no segundo mistério contemplamos o primeiro milagre de Jesus nas botas de Caná. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. E no terceiro mistério, contemplamos a proclamação da boa nova, o anúncio do reino de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. E no quarto mistério, contemplamos a transfiguração de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. E no quinto mistério, contemplamos a instituição da Eucaristia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, rogai por nós. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignar-nos agora e para sempre. Tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais nos obrigarmos, nos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sônia, chega aqui, vem cá com a gente, tá passando aqui, ó. Gente, Deus abençoe, muito obrigado a você ter rezado conosco. Obrigado, Flávio, desse momento. Sérgio, faz uma surpresa para a Maria lá hoje, viu? Ó, a equipe completa aqui hoje. Mas eu não estou passando, não. Eu vim de propósito. Ah, olha só a surpresa. Juntamente com o Padre Eulton, sua bênção. Com o Flávio. Com a família Canção Nova que está em casa. A gente quer agradecer, né? A Nossa Senhora que nos deu você nesse tempo. Vim correndo, gente. E eu trouxe um presentinho para você. Ô meu Deus, ó. Da nossa loja Canção Nova. Que é esse texto que é lançamento. Da Hermida, da Mãe Rainha. Para você não esquecer de nós aqui. De jeito nenhum. O nosso, né, Flávio. De forma alguma. Vamos esquecer de você. Continuaremos unidos. O Sandro, né, já disse. Ele está indo em missão. Para a missão Canção Nova e Aracaju. Mas continua presente em nossos corações. Então, em nome da família Canção Nova que está em casa. A gente quer estar junto aqui hoje. Para poder dizer muito obrigada. Pela sua dedicação, perseverança. Vamos sentir muita saudade. Ô, gente. Olha, tem coisa melhor que isso. Nossa Senhora nos uniu, né. No Carisma Canção Nova. Nessa missão do Terço. Estou indo com o coração muito aberto. Muito feliz de estar indo. Mas a equipe do Terço vai fazer falta na minha vida. A Joana, a Priscila. Tantas pessoas que passaram aqui pela produção. O pessoal está aí nas câmeras aí também. E vocês, claro, né. Que nos acompanham de casa. Sempre encontram com a gente. Por aí. A gente vai no supermercado. Vai na farmácia. O pessoal reza com você. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. De tudo. E a gente se vê. É uma despedida. Mas não é despedida, né. Daqui a pouco a gente se vê também. Estamos na programação da Canção Nova. A gente se vê. Mas obrigado. Obrigado do carinho. Do amor. A gente que agradece, Sandro. Até, Flávio. E a gente quer convidar você que está em casa. Rezar uma ave maria agora pelo Sandro. Ele que vai ser, tem a missão de ser um formador, né. Lá na missão de Aracaju. Que Maria seja mãe e mestra. Sua lá, Sandro. Como sempre é. Como sempre. Ela é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. O padre vai ser lá, né. Com a bênção da família. Vai dar a bênção de envio para o Sandro. O envio. Sandro, eu queria dizer só uma coisa. O servo de Deus, o padre José Gomesino, fundador da minha congregação, dizia. Que a reza do terço resolve todo e qualquer problema. Então você ensinou a este povo isto. Lá de casa eu aprendi isso também. Nesta congregação que estou. Mas também na comunidade Canção Nova. Que insiste na reza do terço, na oração. Então, perseverança. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, vossas famílias, vossos objetos de devoção. De forma muito singular e especial sobre este nosso irmão missionário, Sandro. A bênção do Deus todo misericordioso. O Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Não pode faltar. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva o Sandro! Viva! Onde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir. Que Jesus é o nosso salvador. Aonde mandar eu irei. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir. Que Jesus é o nosso salvador. E vamos nos consagrar a Virgem Maria. Entregando a ela as nossas vidas e a vida do Sandro e a sua missão. A Kellen, a Bela, a Raquel. Estão nas mãos de Nossa Senhora. Ó minha Senhora e também minha Mãe. Eu me ofereço inteiramente toda a voz. E em prova da minha devoção. Eu hoje vos dou meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me. Como coisa e propriedade vossa, amém. Como coisa e propriedade vossa, amém. Viva Nossa Senhora! Viva!